Saída, Casimiro, saída acontecendo agora, ela passando aqui, Cátia, o que você tem para falar sobre a situação? Cátia, por que até hoje não teve nenhum documento? Olha, mas o momento do Cátia, que não teve nenhum documento? Por que você está sendo a Santa Catarina? Olha, os municiais... Nesse momento, eu vim dela, essa saída dolorosa aqui, depois da presença dela, a chegada dela aqui, Cátia, isso é técnica, o que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você